Amigos e amigas de Cianorte e demais cidades do Paraná, passados alguns dias do falecimento do meu irmão Edno, me senti na obrigação de falar com todos vocês, para agradecer o carinho e principalmente a demonstração de um sentimento verdadeiro para com toda a minha família. Edno se foi, mas deixou a todos nós uma lição de humildade, de um pai de família exemplar, homem público que administrou com responsabilidade. Poucos dias antes de seu falecimento, Edno me pediu para que desse sequência em tudo aquilo que ele sempre defendeu. Pediu para que continuasse a nossa caminhada, independente do que poderia acontecer com a sua saúde. E justamente por isso, quero convocar a todos, convocar aqueles que sempre estiveram conosco, os amigos e as amigas de Cianorte e de todo o Estado, que num sentimento todo especial, demonstraram toda a sua gratidão pelos serviços prestados por Edno Guimarães. Vamos seguir em frente, vamos juntos dar continuidade ao projeto de desenvolvimento que ele sempre sonhou. Nossa campanha está nas ruas, vamos conversar com as pessoas, visitar as cidades, vamos juntos superar a dor da perda e transformá-la na alegria da vitória. E como ele sempre dizia em seus discursos, se os homens íntegros se omitirem, os hipócritas governarão. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio e vamos juntos, porque o trabalho continua. Legenda Adriana Zanotto